Seja bem-vindos a mais uma parte da campanha do Marcus Wolfhart aqui no canal do Zegma, até o final da campanha quem sabe eu aprenda a pronunciar o nome dele direito Mas como ele gosta de falar o nome dele toda hora, uma hora eu vou aprender Marcus Wolfhart Então é isso ai Bom, bem-vindo pra cá né, como eu disse, capitão eu quero que você verifique aqui os exércitos dos inimigos Mano, que nome é esse velho? Rizard von Solterhofen Que isso, galera Ahn... Acho que agora só me sobrou a opção de atacar aqui os orcs nessa região né Embora seja meio complicado pra mim Porque orcs selvagens não são um inimigo que dá pra brincar São bem fortes com a liderança alta Por que parece nossa galera que tá ganhando experiência pra caramba velho Estou impressionado Aqui é a minha província ainda né Então eu venho para... Aqui Próximo turno acho que eu alcanço ali sem nenhum problema Pegar o templo de cara que faz parte da minha província né Eu quero parar aqui pra... a canampar é difícil né Pra recuperar mais do exército Perfeito Ah, nem li as especialidades do esgostador na última parte gente É... só sei que tem chegado em nível 5 com ela agora E a gente tem batedor nato Auxilia o exército incorporante Aumenta o alcance de movimento e protege contra emboscadas E a gente já tem um alcance grande de... Alcance não... Mó vantagem de proteção contra emboscada né Arqueira incomparável Talento com arco jamais visto em nenhum soldado imperial Efeito de batalha final Quebra escudos A habilidade de escudos ancestrais será destruída na batalha final Hummm... então cada um vai dar uma vantagem interessante O que eu achei estranho é que na foto a roupa dela é meio marrom Mas quando a gente foi lutar com ela a roupa dela é verde Não é? É... a roupa dela é mais verdeada O marrom acho que fica bem mais estiloso Mas enfim Vamos passar o turno Temos muito a conquistar ainda se a gente quisesse voltar a nossa renda Do jeito que tava no começo né Mas infelizmente como eu tive que recrutar a cavalaria A renda foi pro espaço E eu já devia estar olhando a história pra vocês Então já peço desculpas que eu esqueci realmente Só deixa eu deixar aberto aqui que eu tinha fechado Hoje a gente vai falar sobre a história do Marcos né Como eu falei pra vocês na ultima parte Só que agora não vai dar tempo porque já tá no final do turno Mas eu vou começar a ler a história dele Nessa parte tá? Mas antes foi só um resuminho Começou essas frotas vêm declarar guerra na gente Frotas aleatórias Catado de Paz Vocês são a galera do... Do Nakai Por enquanto, por que não? Não sei como vocês conseguiriam pedir paz Mas enfim né Já que vocês são vassalos do Nakai Sobre o brilho de Morse de Hebe Caraca, 10 mil tesouros da onde velho? Os seus guerreiros estão no coração das terras inimigas Mas nem tudo vai bem Apressai-se nisso por aí Como se a sombra de um deus chifrudo observasse através daquela lua cruel O exército foi paralisado pelo olhar de Morse de Hebe Melhores augurios Arriscaram a ira? Não, tá de boa Vou arriscar a ira sim Melhor aqui Mas por que eu ganhei 10 mil de tesouro? Não estou entendendo Sei lá bicho Vamos atacar aqui os orcs Com certeza eles tem um exército maior tá gente Isso aqui é... Quase nada do que eles devem ter de força Opa, 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 opa Experimentos imperiais prontos A expedição acabou de começar mas o Imperador está impaciente pro progresso Tá, de novo Aparentemente não muda muito aqui o que vem né Eu já peguei cavalaria Acho que agora vocês vão pegar cavalaria Cavalaria não, é, fataria melhor Então vou de regimentos imperiais Condenação As agressões implacáveis de expedição fizeram com que a utilidade chegasse a níveis mortais O inimigo está concentrando os seus recursos militares quanto a você Suprimentos imperiais de emergência foram enviados Vai ver foi isso então Que eu ganhei 10 mil Gladiador Soldados são do melhor quando dependem disso para viver e não só sobreviver Beleza, eu ganhei unidades imperiais Caçador já ali, burguês também Tá, eu não sei o que tem nesse exército aqui, mas eu estou deveras estar assustado Tenho medo do que me aguarda nesta batalha Vamos colocar aqui Não tem negócio de redução de manutenção aqui né, tem Mas acho que eu vou focar e pegar esse aqui para liberar esse carrasco Então vamos reduzir o tempo de recarga seu Aqui para você coloca flecha de kernels Você também tem ante grande né, não Tá, então eu quero melhorar essa galera aqui O que é estranho é que não liberou para mim aqui os suprimentos parece Ah, não liberou sim Ué, mas qual a diferença desse montante para esse montante? Ah, são os montantes de carro burgo Então eu vou me livrar desses dois aqui Vou pegar dois desse Vou me livrar de dois arqueiros Pode recrutar Vou levar o arbadeiro Tira mais um desse Pega E vamos juntar aqui esses espadachins E grudou o arbadeiro que falta Ainda vai ficar negativo por um tempo aí, mas Vai dar tudo certo É só voltar com o brato que eu vou daqui que ainda fica positivo É porque eu estou tentando equilibrar a ordem pública Como vamos continuar? Tá, não vai dar tempo de eu voltar aqui para atacar esse exército Muito provavelmente né Mas eu acho que os amontinados devem estar fracos Não tem porque me preocupar tanto assim não Mas vamos lá véi Snaru Vamos ver o que você vai fazer meu querido A vida anterior de Marcos A vida anterior de Marcos era uma das pessoas comuns Que viviam na cidade de Drakkenberg Uma pequena comunidade nas profundezas da província de Midland E na densa floresta da floresta de Drakwald Sua vida anterior era de um simples caçador Não um caçador de mons que se tornou anos depois No entanto, sua vida simples foi destruída no dia em que um gigante De um olho conhecido pelos habitantes locais como Cíclope de Drakwald Emergiu da floresta e destruiu a cidade Tal ruína e miséria foram trazidos a Marcos naquele dia Que embora seus olhos estivessem cheios de lágrimas Ele jurou caçar a besta e fazê-la apagar Com o fogo da vingança ardendo em seu coração Marcos seguiu a grande fera até seu covil Um atirador habilidoso Marcos cegou o olho único da fera Com um tiro bem posicionado em seu arco E cortou o tendão com uma corda com repetidos golpes de sua espada Vangloria fútil Dizem que se você só lembra das vitórias Dizem que você passa mais tempo erguendo monumentos e batalhas passadas Do que administrando o reino Dizem que você é um idiota Veremos quem é um verdadeiro idiota Talvez uma estratégia mais modesta Subterrópole revelada, templo de cara Então é daqui que tá vindo Ah tá É... pode queimar essa bagaça aí meu querido Demolimos uma subterrópole que você descobriu Tivemos a sorte de detectar esses perfs dos Skavens antes que fizessem algum estrago Mas todo cuidado é pouco Pois os homens ratos podem atacar a qualquer momento Realmente Malditos ratos Mano, toda hora tá vindo uma incursão dessa aqui Sendo que minha ordem pública não tá chegando em... Em menos 100 Eu tô realmente confuso com essa bagaça Por que que tá aparecendo exércitos de rebelião? Eu acho que eu vou voltar lá e defender de novo né Porque não dá pra eu ficar aqui cuidando agora Esse exército aqui provavelmente vai pegar uma cidade minha Mas paciência Não rola ficar... Aparecendo rebelião toda hora Sério, não tô entendendo nada disso Mecânica nova, não tô sabendo Não sei se realmente é isso Finalmente o meu querido Difícil hein Cego e paralisado o animal caiu no chão mas Marcos não mostrou piedade Com sua lâmina ele continua a cortar seu pescoço até que a cabeça maciça do monstro rolou do seu corpo E o braço da espada de Marcos estava dormente Tendo matado a criatura que massacrou seu povo e destruiu sua cidade O fogo vingativo dentro dele ainda ardeu Pois Marcos sabia que havia muito mais monstros ainda à espreita nas profundezas da floresta Ele estava determinado a não deixar que outro assentamento sofresse tal destino E jurou que não descansaria até caçar e matar todos os monstros que atacavam o império Somente quando todos os últimos tinham caído em seu arco e lâmina ele finalmente encontraria paz Sério, eu tô muito confuso com esse negócio das rebeliões gente E tipo tá aparecendo como facção pele verdes mas a rebelião não aparecia desse jeito mesmo no jogo então Eu não tô entendendo nada, de verdade eu tô muito confuso Esse dano de fogo pode colocar para os montantes Acho que é meio só pra atrapalhar mesmo Agressor confiante Confiante é a chave para o SES no campo de uma operação no campo de batalha Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Caça-mortes, arqueiros Os caça-mortes são silenciosos e conseguem rastregar qualquer inimigo Mas é bom esconder os seus pertences, principalmente o Edromel Filhos de Sigmar, espadachins Quando enfrentam o inimigo são o coração heróico de qualquer batalha É encarnação da vontade de Sigmar Então os filhos de Sigmar seriam muito bons aqui pra pegar hein Só que minha ainda já tá negativa teoricamente Então vou pegar só os arqueiros Deixa que eu pego os filhos de Sigmar depois Coloca o melhor dos melhores Pode ser, tem bastante coisa boa O capitão dos batedores de Calfrans é o melhor do que faz, um caçador realmente incomparável Então você alcança o momento é muito fraco, muito pequeno na verdade Vou até atacar essas unidades aqui já E eu vi que você tem bastante calando aí Nox, obede Eu vou colocar agora aqui Aumentar o dano de projéteis dos arqueiros Mais ainda né Tem tanta coisa aumentando o dano de projéteis deles que já deve tá um absurdo de forte A medida que suas ações se tornam lendárias entre o povo do Império, o próprio Imperador ofereceu a Marcos um título de cavaleiro e um patrimônio de nobre. Um homem comum teria aceitado com prazer tais honras, mas Marcos não era tentado por tais luxos mundanos. Marcos recusou respeitosamente e pediu apenas que ele pudesse continuar sua busca para matar todos os monstros do mundo. Impressionado com essa determinação sombria, o Imperador ofereceu ao caçador um presente diferente. Das profundezas do cofre imperial, Karl Franz presenteou Marcos com um poderoso artefato feito há muito tempo, o Arco Ambar, um arco mágico criado e esculpido na madeira de um belo carvalho de Garkwood e imbuído de encantamentos mágicos de um mago Ambar. Esse arco magnífico é imbuído da habilidade mágica de guiar as flechas que dispara em direção ao coração de um monstro. Além do arco, o Imperador concedeu a Marcos o título de mestre da caça imperial, o capitão dos escoteiros do Imperador. Tá bom que agora conseguiu o exército dele, é basicamente só aterradontes né, então os arqueiros vão brincar de tiro ao alvo com essa galera aí. Ah, ele liberou a facção do teto eco né, é óbvio. Vai morrer agora. Tributo para a ordem pública é válido. Basicamente tá parecendo um monte de vento pra eu gastar dinheiro, é só porque eu ganhei dinheiro. Redução do tempo de recarga, mais 15% durante batalhas de floresta, exército do herói. Seria deveras bem útil na verdade. Ah, mas eu vou liberar esse aqui primeiro. Põe aqui a redução do tempo de recarga. Consegue machucar as unidades pra mim aí dele? Não. Uma hora você vai conseguir meu querido, eu acredito. Pai, cadê o negócio aqui de... Hã? Ele é um mestre engenheiro, não era um capitão do império? Buguei. Nem sabia que eu tinha ativado o mod do mestre engenheiro. Então até que você pode ser o último do meu exército, meu querido. Por que eu tava desconfiando a sua arma? Não era uma espada. Tá, vamos atacar o cidadão aqui. Espero que caia uma emboscada, que ele tá em marcha. Exato. Então vamos lá bater aqui nessa galera aqui. E recuperar a cidade que a gente acabou de pegar e acabou de perder. Ok, bom. Os terradontes aqui vão ser uma das partes mais chatas da batalha, né? Mas eu vou colocar os pistoleiros pra brincar com a infantaria deles aqui. Eu posso colocar uns arqueiros até por cima do monte aqui. Vou colocar os besteiros que tem alcance maior. Eu acho que eles conseguem acertar lá embaixo. Exato. Os cavaleiros do império vão pegar aqui os andares de projéter deles, né? Então fiquem todos juntos aqui. Vocês aqui, caçadores. Vamos espalhar vocês aqui pra acertar esses terradontes. Vou ratificar aqui. Tenho que usar esse morrinho a meu favor. Aqui vocês também tem alcance. Vocês aqui também. Marcos pode ficar aqui pra mirar no general deles. A elfa fica aqui. Espadachins, alarbadeiros, montantes. Aqui vem o alarbadeiro. E o outro espadachim. E agora a gente tá todo mundo posicionado. Então começa, pausa. Vem aqui primeiro incomodar essa galera aqui, né? Os saurios. Vocês dois podem começar a brincar de atacar o general deles aqui já, né? Uma das duas flechas poderosas aqui já também. Bom, vocês. Eu quero que vocês derrubem esses terradontes. Você pode até ajudar também, na verdade. Porque eu vou mandar cavalaria nos projetos. Então não tem por que mirar neles. Vocês vêm pra cá. Aqui. Aqui. Montantes. Vem brigar com esses calangos aqui. Essa galera aqui. Pistoleiros. Vem pra cá. E acho que é isso. É só vocês dois derrubarem agora esse proxy-gore deles. E tá tudo seguro. Rapaz, eu tomei muita bomba desses terradontes aqui, hein? Mas olha o tanto de vida que eles já perderam já. Eu vou tomar um franqueamento aqui dos nossos montantes. Você vem pegar essa galera que tá tentando fugir aqui. Você vem pra cá. Por que que você não atirou a flecha que eu pedi, velho? Mandaram ali uns grupos de arqueiros pra tentar acertar a gente. Vamos preparar aqui outra investida. Marcos, não foge. O cara tá quase morrendo ali, velho. Ah, é uma coisa que eu acabei de perceber que todo exército desse aqui é inabalável. Balanceado pra caramba, hein? Já vi que é uma coisa que eu tenho que nerfar nesse jogo aqui. Faz muito sentido. Imagina quando vem um exército, tipo, só de guarda do templo, velho. Tá, o general deles morreu. Agora eu preciso que vocês terminem de matar esses terradontos aí, meus amigos. Cavalaria, recuo aí. Deixar vocês brigando contra a galera inabalável, vai ser horrível. Vocês podem ir pra cá. Derrubam aqui esses terradontos. Atira aqui nessa galera. Por que deixar o exército todo inabalável, velho? Acho que eu já vou aproveitar essa bagaça que eu vi que eles são inabalável. Pra só as batalhas que surgirem desse negócio, eu vou dar a resolução automática. Porque lutar contra um exército inteiro inabalável não tem muita graça pra mim. Porque claramente eles já perderam a batalha. Aí você só fica perdendo tempo aqui. A parte boa é que não sobra ninguém do exército, né? Mas a resolução automática vai fazer a mesma coisa pra mim. Talvez até com menos baixas, já que... É horrível ter que ficar em outra comunidade que não corre. Tá, deixa o restante dos calandros com vocês, gente. Volta dois só. Só acelerar aqui que falta pouca gente. Só esperar esses terradontos caírem aí. E é isso. Ok, vamos executar essa galera aqui. Protetor das estradas. Esses homens da lei patrulham as estradas e vias do império. Protegendo viajantes e mercadorias. Muito bom. Eu vou esperar aqui na minha província pra recuperar um pouco o exército. Vou ter que atacar de novo essa galera aqui. Audaz, esse indivíduo não é covarde. Vou ver se fisicamente nos combate durante as batalhas. Carrasco, corte a cabeça do inimigo e o corpo morrerá. Assim são os exércitos e seus líderes. Executo os prisioneiros após as batalhas várias vezes. Eu acho que eu vou deixar você no meu exército, hein, meu querido. Porque você vai ser muito útil com esses atributos aqui. Dando redução do tempo de recarga. Só que quem eu substituiria? Vai ter praticamente um exército só de arqueira aqui. Tá, só mais um turno e eu consigo colocar a guarnição. Então eu nem preciso me preocupar mais com esses teleportes de Dragon Ball dos Orcs. Nível de hostilidade é redefinido para zero depois de cinco turnos. Interessante. Calfrans foi encarregado por Marcos de recrutar um bando de indivíduos afins para continuar sua busca de caçar e matar os piores monstros do mundo. E assim nasceu a lenda de Marcos Ulfhard. Bom, então aqui temos o arco de ambar, o único equipamento de guerra que ele usa, né. Esculpido de um carvalho de draco ou de encantamentos foram colocados sobre ele por um poderoso assistente de ambar. Seus tiros são guiados por essa mágica inerente para atingir... Opa, lenda de defesa. Tudo bem. Para atingir os corações dos monstros mais ferozes. Tá, eu vou parar por aqui a parte da história do Marcos hoje, porque é basicamente isso. Na próxima parte a gente vai ler a história do Império. Começar a história do Império e a gente vai ler ela inteira, né. Beleza, já mete uma muralha aí. Quer dizer, já tem muralha, né, mas... Coloca uma muralha pra valer agora. Uma caveirinha de 20 mil aqui de leves. Adoraria que tivesse um porto aqui pra eu pegar ela. Eu não falei que era pra vocês voltarem, então... Calara encontra uma pista. Calara finalmente encontrou um rastro. Pera aí, eu nem li a história dela. Mano, é muita loucura isso aqui, calma aí. Caçadora dos Feéricos. Eu conheci alguns membros do elusivo povo feérico de Ateolórien. E os meus primeiros contatos com Calara me levam a crer que ela não é diferente deles. Nas raras ocasiões em que minhas expedições de caça me levaram inadvertidamente para dentro do reino dos Elvos da Floresta, eu os achei inamistosos e intencionalmente desligados do mundo exterior de um modo quase agressivo. Aqueles que conhecem os As-Ray sabem que invadir as zonas de caça deles é uma péssima ideia. Eles têm a fama de estarem entre os caçadores mais letais de todo o mundo, conhecido. Temos muita sorte por contarmos com uma guarda-caminhos nas nossas fileiras, a despeito do quão ausente ela pareça. Calara me disse que ela passou bastante tempo em Lústica. A fera que ela está buscando não espreita por essas terras sozinhas e não será abatida com facilidade. Por isso, ela pediu nossa ajuda. Quando um guarda-caminhos admite que a presa está lenta seus talentos, saiba que estamos diante de um monstro incrivelmente perigoso. Eu garanti que nós ajudaríamos, mas agora estamos à espera de mais informações acerca do paradeiro da fera. Agora sim, eu posso ler lá o negócio. Cutela de bronze, dizem que cutela de bronze veio de outra dimensão, ancestral e terrível. Ele pede sangue. Contra que a bandista, embora ilegal, quase ninguém se importa de pegar uns atalhos duvidosos para garantir um bom negócio. Alvorada, esse arco preciso foi confeccionado com maestria e armas semelhantes passam vergonha perto dele. Tá, mais munição, redução do tempo de recarga e mais alcance para... Calara. Cadê? Calara finalmente contou com o rastro. Houve uma onda de carnificina que massacrou regimentos inteiros de homens nas profundezas da selva. Recentemente, ela está convencida de que a presa dela é a responsável. Calara está ansiosa para que a expedição investigue o incidente. Ela vem lutando ao lado da expedição há bastante tempo, de forma que refinou suas habilidades de guerra e até mesmo criou uma nova arma para ser usada na caçada vindoura. Reposição de baixas, muito bom, câncer de movimento também, linha de visão, muito útil. As florestas densas e escuras de Midland são o campo de treinamento mais inóspito e inclemente de todos. Foi lá que Wolfhart aperfeiçoou sua habilidade de sobrevivência. Boa. Boa. E para ela, coloca aquele dedo ligeiro, né? Quantas cidades esses orcs tem? Três. Se não estou enganado, é essa aqui, né? Uma que fica aqui e essa outra sentinela, então. Dá até para terminar de matar eles. Deixa eu subir aqui com esse carinha para ter uma noção de tal exército. Marcus Wolfhart Opa, sem querer fiz a missão de busca, eu esqueci de ler isso aqui também, deixa eu já ler agora. Marcus Wolfhart escolheu um caminho árduo, pelo bem maior. Ele trava as duras batalhas para que o povo do Império desfrute da paz e segurança. Agora, no entanto, tal ideal está em perigo, devido a uma série de incursões contra um grupo de novas colônias ao longo das faixas costeiras do Novo Mundo. Marcus, um líder experiente, tem um time de batedores pequeno, mas Celery na resposta às ameaças. Trata-se de uma grande vantagem, pois liderar um exército exige enorme esforço. Imobilizar um grande número de soldados consome muito tempo. Infelizmente, ele sabe que muitas vidas estarão em risco enquanto o socorro aos pioneiros não chegar. Agora tem que matar mil inimigos em combate. Tarde demais, Wolfhart. As colônias foram pilhadas e muitos inocentes assassinados. Embora este não seja o primeiro fracasso na carreira do mestre de caça, dessa vez a dor da derrota é pungente. Como resposta, ele declara que tais atrocidades jamais voltarão a ceifar vidas inocentes do Império. Em tão solene, ele jura caçar os responsáveis por tal semageria e puni-los sem dó com o fio inclemente da sua espada. Ok. Dá pra melhorar meu porto aqui também, que vai ajudar a minha renda um pouco. Fazer isso. Embora eu acho que não vou ter o dinheiro pra construir esse daqui que é 2.500, né? E se eu cobrar tributo, muito menos. É, eu vou guardar esse dinheiro. Não melhoro o porto ainda não. A guarnição é mais prioridade. Bom, aparentemente fazendo o primeiro objetivo da missão dos caçadores ali, eu já libero o herói, né? Então, se eu declaro guerra nos amotinados, provavelmente eu já ganho inquisidor. Seria bom pra ele ficar ganhando level rapidinho comigo. Só que se ele e os amotinados me mandarem um exército em cima de mim, vai ficar um pouquinho complicado também. Os orcs estão tentando vir proteger a cidade deles aqui de baixo. Eleitor promete ajuda. Um conde eleitor faz contato com você de forma anônima para oferecer ajuda à expedição. Ele lhe providenciou mais ajuda financiada pelo estado dele. Ganhar armadura do apostador e mil de tesouro. Hanaldi, Deus do ladrões da capacidade dos jogadores, abençoou a sua armadura e aqueles dispostos a se arriscarem. A hostilidade se dissipa. Você resistiu a fúria da agressividade inimiga. A hostilidade contra a expedição voltou para os níveis normais. Os suprimentos imperiais serão enviados na frequência normal. Uma coisa que eu tô muito incomodado dando jogo agora, não sei de quanto que eles atualizaram isso, é que, por exemplo, eu tenho a cidade aqui. Não tá me dando a visão da província inteira que dava antes. Agora só dá, tipo, uma leve visão do que tem em volta. E como esse jogo aqui não é igual, tipo, Medieval 2, que deixa você construir torres de vigia, é meio estranho. É, tipo, deveria mostrar a província inteira pra você. Não sei bem por que que tá assim. E eu não achei nada que ia arrume isso. Então, se alguém souber alguma coisa... É só terminar de matar aqui essa galera. Ocupa. Tá, mais 500 aí. Mate meu inimigo, já foi cumprida. Saquei qualquer região pertencente de seguinte raça, homens lagartos com o exército do Marcos. Marcos Ulfhart jamais teria como saber se as criaturas que ele abateu eram responsáveis pelos horrendos e deploráveis ataques contra os cidadãos de bem do Império. Não obstante, o massacre dessas abeiações ajuda a aliviar a ira fervente do caçador. Embora ele esteja mais perto de cumprir a missão de expurgar as ameaças ao novo mundo, ainda não é hora de celebrar. Marcos tende a continuar a caçar as feras sanguinárias em nome dos cidadãos assassinados e dar esperança sincera por um futuro melhor para todos. Hostilidade tá aumentando de novo. Bom, aqui na verdade eu vou deixar a ordem pública agora. Aqui também, já que eu já peguei o crescimento para construir a parada que eu precisava. O que mais temos aí? Mira telescópica, ataques despedaçadores, mão leve, tiro duplo, maior número de projetos para unidade de caçadores. Uh, por favor. Só tá deixando as coisas mais roubadas no exército, mas vamos lá. Pisque e sua morte é quase certa, eu não tinha lido ali. Tem algum equipamento para você que eu posso colocar? Armadura do Apostador. Ordem pública, chance de emboscada, alcance de movimento e ordem pública. Ah, tem item encantado aqui também. O que ele tem aqui? Ah, é optar com ele. Mas muito bom. Templo... Até daria para melhorar aqui você agora, já que eu ganhei dinheiro. Agora eu vou terminar de bater nos orcs aqui para eles não vierem me atacar e eu posso voltar a focar meus esforços nos lagartos. A parte boa é que parou de espalhar a Corruption Skaven aqui, né? Porque eu destruí aquela subterrópole. Não sei de qual Skaven que vem, para falar a verdade, mas já era. E estamos quase chegando aqui ao segundo nível de hostilidade. É hostilidade isso aqui? Não lembro. Enfim, vai melhorar os suprimentos que a gente ganha. Mas aqui tem joias. É uma província muito boa de pegar também. Já que minha raiva não está muito alta e quanto maior ela estiver, melhor para a gente se defender dos lagartos. Vamos ter que brincar de tirar o alvo com os orcs ali, gente. A parte boa é que eles não têm armadura, então são alvos extremamente frágeis e fáceis de matar. Estrito. Regimes não podem ser mantidos sem uma disciplina fervorosa. Passou vários turnos em povoado com baixa ordem pública. Já tem até alcance para atacar ali, o que é ótimo. Deixa eu deixar construindo aqui essa guarnição só. Essa cidade aqui vai ser mais vulnerável, né, de ser atacada. Pode melhorar o crescimento aqui também. E agora tem que melhorar essa aqui para colocar a muralha. Tá, vamos atacar aqui o Espectazuma. Espero que eu tenha alcance. Mas eu acho que os orcs não têm cidade morada. Ah, tem sim. Não tem problema, se eles querem atacar a gente em campo aberto, quem sai perder é eles. Eu coloquei um mod para liberar o Senhor Inquisidor para recrutar, mas eu acho que ele não está funcionando não, porque não aparece nenhum, só aparece caçador. Eu não sei. Eu gosto bastante do modelo do Inquisidor. Atacar a guarnição. Mas coloquei aqui, eu quero ver se tem alguém. Opa. Código dos Ancestrais. Em todo mundo, os Ancestrais deixaram enormes depósitos de poder para seus servidores mais confiáveis. Para evitar que também o poder caísse nas mãos erradas, eles colocaram proteções e bloqueios criptográficos sobre eles. Com o passar dos milênios, essas proteções enfraqueceram, mas os bloqueios arcanos permanecem. Para acessar o tesouro, resolvo o enigma. O Ancestral, Tepoque, o Inescrutável, nunca gostou de repetir. Tá, o vermelho ainda está repetindo, então logo não é, imagino. O azul, teoricamente tem um desse aqui, aqui e aqui. Ok, esse aqui duplo, não está nada repetindo. Eu chutaria esse. Se bem que só tem uma bolinha aqui também, né? Mas esse aqui não tem, por exemplo. Mas se não tem, então está nem repetindo. Então eu acho que ficaria com esse. Eu não entendo nada disso aí, mano. A vontade de uma guarda caminhos. As evidências que você analisou nas ruínas sugerem que os homens foram de fato assassinados por algum tipo de fera. Ainda assim, o uso de armas de guerra não pode ser decisivamente descartado. Entretanto, a determinação de Kalara é tão forte que você se sente compelido a acreditar nela. Afinal de contas, os sentidos de caça de uma guarda caminhos não devem ser subestimados. Pera, eu fiz outra missão dela sem querer, mano. Está difícil acompanhar essa aqui. O cara é no piscina das ruínas. Kalara faz parte da expedição já há algum tempo. Acho que isso é que eu já li, né? Não, é diferente. Ela não vê a hora de caçar a criatura, mas a verdadeira natureza dela ainda é um mistério. Eu não consigo entender o motivo que ela leva a caçar uma presa sobre a qual ela sabe tão pouco. Mas a verdade é que eu gosto de ter a força dela a nosso favor. Então eu não vejo motivos para exigir uma explicação. Inclusive, estamos nos mobilizando agora mesmo. Uma vez que chegou a informação de que um comboio de aproximadamente 50 caçadores de tesouro Teria desaparecido em ruínas próximas ao acampamento. Kalara faz questão de investigar e descrever uma cena macabra ao retornar. Ela disse que restavam apenas as partes mutiladas dos homens E que ela está convencida de que o incidente está relacionado à fera que estamos caçando. Por mais que eu respeite Kalara, eu sinto que ela não tem sido completamente honesta conosco. Talvez ela não tenha mentido sobre os acontecimentos dessa vez. Mas eu sinceramente acredito que ela não tenha nos contado tudo acerca dos verdadeiros motivos de sua caça industriana. Por esse motivo, decidi sair com a expedição e investigar as ruínas por conta própria. Quarto, a ira de um deus. Comecei a ter dúvidas sobre a verdadeira natureza da fera que Kalara está perseguindo. E cheguei a cogitar o cancelamento da caçada. Mas ela revelou algo bastante estarrecedor. Ela honestamente acredita que a fera em questão contém a alma reencarnada do seu falecido amante. Ela explicou que seu amado está em ciclo infindo de vida e morte. Sempre retornando como uma fera sanguinária depois de morto. Por conta de um castigo imposto por Kurnos, o deus élfico da caça. Ela já abateu várias encarnações da fera e está determinada a encarar o ciclo de uma vez por todas. Para que seu amor possa finalmente atravessar para a vida eterna. A guarda caminhos acredita de forma quase obsessiva que está sendo testada por Kurnos. Uma vez que a alma perdida de seu amor sempre retorna em uma fera mais indômita que a anterior. Os deuses élficos são claramente mais poderosos que aqueles dos homens. Em compaixão, a perda de Kalara, vou continuar ajudando nessa caçada. Por ora, precisamos cobrir uma área maior e interrogar tanto os seres das trevas ao norte como os lagartos ao sul. Para descobrir o que eles sabem dessa fera. Então agora tem que vencer três batalhas com os homens lagartos. Ok. Caramba, esse negócio atualiza muito rápido, velho. Mais dando a distância para a galera de projétil. Então eu vou mandar você para cumprir a outra missão aqui, ó. Que eu tenho uma aqui. Cadê? Eu posso liberar o bretoniano que está aqui perto? Eu vou fazer isso. Eu vou liberar o bretoniano. Então você agora vai vir aqui para Shilanhuapek. Daqui a pouco eu posso voltar com o brato que bota aqui nessa região. É só porque a ordem pública está meio estável ainda e estou construindo minha guarnição. Ó, outra incursão aqui, velho. Eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. De verdade, velho. Não sei se é uma mecânica nova colocada para os orcs aí. Se é algum mod meu que está mandando isso. Eu realmente tenho que dar uma pesquisada, velho. Porque está muito bizarro isso. Toda hora apareceu um exército de orcs sem minha ordem pública. Estar atingindo menos 100. Acho que vou até deixar um senhor lá para ficar ganhando experiência com essas rebeliões aí. Tá, se quiser vir brincar comigo em campo aberto, pior para eles. Então, vamos lá. Vamos lá brincar de tiro ao alvo com os orcs. Ok, quem está vindo para cima é eles. Então, a gente vai incomodar o máximo possível do exército deles aqui. Pistoleiros podem ficar aqui na frente já. O Marcos e a Elfa ficam aqui. Se eles tentarem acertar o general inimigo, talvez. Agora pode ficar mais para frente aqui. Acho que é bem difícil alguém conseguir matar vocês. Minhas fantarias, vou deixá-las aqui. Quase não pretendo usá-las neste momento. Arqueiros vão ficar aqui, porque eles vão vir correndo para cima da gente. Cavalaria aqui. E os outros arqueiros aqui. Essa carruagem também vai ajudar aqui na frente, é claro. Se quiser se esconder do outro lado. Não tem problema. Aqui é o exército menor que me atacou. Vou mandar a carruagem aqui para ficar incomodando essa galera aqui. Cadê o general deles? Estão os javaleiros aqui neste exército aqui. E aí, eu vou tomar um tiro até chegar aqui. Eles têm zero armadura, então eles são extremamente vulneráveis a flechas. Realmente vocês esconderam o general de vocês. Escolta-nos o objetivo! Veja sua perfeita! Eles nos ajudam! Nós servimos amigos! Vamos ver! Estou bem! Agora que eles estão trazendo aqui as cavalarias, é hora de trazer meus outros arqueiros para brincar. Agora onde está o outro grupo deles eu ainda não faço ideia. Calaram, segura eles ai para a gente. Vou cuidar do exército maior primeiro e depois a gente resolve a treta aqui. Desculpa até se eu não der muito zoom, porque é realmente uma loucura quando tem muita gente envolvida na batalha. Mas eu queria muito derrubar o general deles, certamente é difícil. A gente vai ser flanqueado, fica ai, sai fora. A minha galera que está apanhando feio. Estou pronto para a guerra. Ele está montado em um javali então está difícil de acompanhar. Volto aqui vocês. Nós somos o exército de Sigmar! Estão prontos para atingir! 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 Não investir na linha de frente ali ó. Ah a maior parte deles está correndo, isso é bom. Minha infantaria tá apanhando bem aqui porque eles tem frenesia, qualquer unidade de frenesia é preocupante você enfrentar no campo de batalha Então o general deles ali tá apanhando bastante Tentar arrumar a formação aqui meus nobres Minha cavalaria tá muito perdida Cadê a Elfa? Cadê o outro general deles? Ele tá fugindo já Vocês podem pegar um alvo novo aqui Tentando salvar minha cavalaria mas ela tá muito presa aqui então provavelmente eu perdi ela E eu não consigo recrutar nenhuma nova depois então se eu perdi já era Até que venham experimentos novos Mas tem 9 então talvez eu não tenha perdido ela não A galera insistente atrás da minha carruagem ali ainda Ok Foi tenso, 2 mil orcs selvagens não é brincadeira Só vou tentar perseguir aqui o máximo possível do exército deles né Porque vai me ajudar bastante Percebe que você fica mais perto O general deles pode deixar senão eles vão chamar um com vida cheia A carruagem aí também pode tentar pegar alguns grupos Caçadores vocês conseguem atirar em movimento então vem vindo pra cá e atirando O que vocês conseguirem O que vocês conseguirem Espero que o Marcos não mate o general né O que vocês conseguirem Tá 3 já foi Vou tentar pegar aqueles grupos lá embaixo agora 9 7 já foi Pega esse grupo aqui Não mate o general dele Seria o general? Não, então pode matar Na verdade ele vem atacar essa galera aqui ó Tá 3 Aqui já deu 11 Vou pegar essa galera que tá mais perto da linha aqui Não sei se também se conseguir Não vai dar tempo Então pega esse grupo aqui ó Pena que acabou a munição dos pistoleiros senão eles teriam perseguido melhor Mas mesmo assim fizeram a função deles Na verdade nem a função deles perseguir Mas fizeram muito bem Então parabéns Opa Tentou escapar mas não conseguiu Muito bom Bela manobra aí Aqui temos 4 ganhos então já foi Ok vamos executar essa galera aqui Tá Eu tive outro Outra incursão no templo? Essa vez foi a incursão de uma Não estou entendendo nada velho Sério Eu queria muito entender o que está acontecendo Porque eu não estou Bandeira de espantalha A forma mutilada de um espantalha assustador passou muito tempo sob o brilho de Morslieb Agora foi retirada dos campos e se tornou uma bandeira que aterroriza qualquer criatura com asas Ok Orc e Sida sempre que pisarem peles verdes limpe sua botina Eles são perigosos como fungos Conquistou vitórias sobre os peles verdes várias vezes Liderança mais 3 a lutar contra tribos peles verdes Exército do Senhor Alguém a vingança de Styron de regimento Alguns vão à guerra pela necessidade de vingança Lutando bravamente para matar sua sede e sangue Eles vão cair Algum último ativismo Vou mandar vocês dois aqui Para ir machucando eles lá Embora a Maira já esteja machucada né Porque a batalha anterior machucou muito o exército deles Vocês ficam por aqui Vocês aqui E é isso Marcos vem aqui Você aqui Os arqueiros aqui só se aproximam Para conseguir acertar a galera As alarbadeiras aqui eu não vou usar vocês não Porque vocês estão muito machucados Agora me pergunta se essas incursões vão acontecer só na minha capital Ou se vai acontecer em todas as cidades né Porque é difícil você ter que lidar com rebelião quando você ainda não está preparado né Porque eu consigo montar a cidade às vezes Na maioria das vezes na verdade Para enfrentar uma rebelião quando chega em menos 100 Agora se não está chegando nem a isso para ter rebelião Vai ficar meio difícil para mim A gente está tomando muita flecha ali então daqui a pouco eles já estão correndo Isso é uma batalha bem rápida gente Bicho sem armadura tomando flecha é só massacre só É como se a gente estivesse jogando com Elfos da Floresta só que a gente é o Império entendeu Praticamente matamos um grupo inteiro deles aqui já Inclusive pode tirar nesse grupo aqui agora Vem aqui vocês montantes Olha como a vida vai descendo rapidinho Não tem quem continue a lutar Ficar tomando tanta dança ali ó Mercado Toma muito boa Tá pronto A gente fica aqui e acerta as cavalarias que estão lá em baixo, que o restante já correu. Vou até deixar subir uns dois grupos aqui para ajudar a atacar lá em baixo. Inclusive pode até acelerar porque essa batalha aqui não deveria nem estar lutando, era para dar resolução automática se não tivesse matado um exército. Agora vocês dois ficam aqui, atirem no general e pronto, acabou. Ok, vamos ocupar porque eu quero as joias. Por enquanto pode até deixar essa aqui porque eu preciso da guarnição. Mandato progrediu. A expedição caminha passos largos para cumprir o mandato do imperador. Após aumentar o nível de aclamação, você irá receber os suplementos imperiais de melhor qualidade. Continuem angariando a aclamação para elevar o progresso da expedição e fortalecer a causa imperial. E a hostilidade continua aumentando, mesmo que não seja contra os homens lagartos. Coloca aqui... Nossa, tem vídeo de vogar para todo mundo, velho. Você está brincando, velho. Você é muito roubado, velho. Mais dano de projeto para os arqueiros é ótimo, com certeza eu vou querer isso. Como é de se esperar, os melhores caçadores são excelentes em emboscadas escaramuças. Para cá, Lara coloca aqui. Na verdade, visão além do alcance, que é He-Man, né velho. Os olhos afiados dos guarda-caminhos podem detectar um inimigo a uma distância inacreditável e eles exigem o mesmo de suas tropas. Aqui dá até para colocar o nível 3 agora, por causa que melhorou o negócio aqui. Vem com a guarnição e ficar pronto dois turnos aí. Só medo dessa rebelião aqui... mas eu falei até que ia botar um senhor aqui para ajudar a defender. Então... Pode, deixa eu ver... rijo, disciplinado... Pode ser você. Se meu bote estiver funcionando, exatamente, eu não estou com manutenção adicional, porque isso é ridículo Coloca esse aqui, que melhora as piqueiras, é muito útil Esse aqui, e esse aqui Aí aqui, pode voltar com o barato que boto, aí minha renda não fica negativa Melhora a choteca aqui, com o dinheiro Que aí eu posso botar morário depois Não, 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 não Eu sou o Hans Marshall A visita do estranho, um forasteiro encapuzado originário das nebulosas terras de Albion, tenho pedido a fazer Sua aparência sinistra, mas ele garante ter boas intenções Ah, tá Bem papinho de quem vende droga Bom, para o Marcus só vou colocar aqui o ponto de mira telescópica, impeça o inimigo de enxergar e ele não poderá revidar Muito bom E eu vou encerrar essa parte por aqui gente, porque eu vou ter que dar uma saída urgente aqui, que surgiu um compromisso que eu devo fazer urgente Até que deu o tempo de vídeo certinho, então não tem problema Então se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, compartilha o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito Não se esqueça de deixar seu like, eu já falei tudo isso, esquece Então eu vejo vocês na próxima parte da campanha do Marcus Wolfhart aqui no canal do Zang, até a próxima e falou Então eu vou fazer um vídeo aqui, então eu vou deixar o vídeo aqui no canal do Zang, até a próxima e aí